Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ele é um dos expoentes da nova produção literária baiana. Tem 22 anos e já quatro livros na bagagem, foros que já escreveu e ainda vão ser lançados. A estreia foi em 2015 com o romance O Mundo Cão. Mais recentemente lançou o primeiro livro de contos, para o inferno com isso. E não é coincidência, não. Esses títulos revelam exatamente essa que é uma das suas principais marcas. Falar de uma realidade nua e crua, sem rodeios, muitas vezes colocando o dedo na ferida. Sabe-se lá de quem, não é? É com muita honra que o Bahia da Gente recebe Matheus Peleteiro. Muito obrigado, Matheus. Eu que agradeço, é o prazer meu estar aqui. Muito legal. Eu falei dos seus livros, deixa eu logo apresentar aqui. Sim, claro. Primeiro, O Mundo Cão, não é isso? Foi o seu primeiro romance? Meu romance de estreia, eu escrevi entre os 16 e os 18 anos. No terceiro ano do ensino médio, chegava em casa, ia escrevendo, desenvolvendo. Escreveu propósito, então, né? É. Engraçado sobre esse livro é que me perguntaram, você acha que a classificação indicativa seria 18 anos? Eu respondi, bem, eu escrevi entre os 16 e os 18. Não pode ser, não, né? Não pode. Depois veio Notas de um Megalomaníaco Minimalista. Isso aqui é uma novela? Isso. Desde o título, já dá para perceber que é um paradoxo. O personagem quer conquistar o mundo através das coisas mínimas e vai discutindo com o seu amor, a mulher que conhece, se apaixona, através disso. Esse daqui você escreveu foi quando? Já com 19, 20, logo depois de O Mundo Cão. Eu fui escrevendo trechos e desenvolvendo. Depois veio Tudo que Arde em Minha Garganta Sem Voz. Esse já é um livro de poesia, não é isso? Isso, é um livro de poesia, poemas em tons de protesto, que eu desenvolvi, eu reuni nessa coletânea e publiquei. A capa, inclusive, é de um artista baiano, vocalista da banda Vivendo Ossio, Jajá Cardoso. Sim, Vivendo Ossio. É. Maravilha. Eu procuro, nessas capas, nas artes de capa, tentar valorizar também o design baiano. Jajá é um grande artista, o fotógrafo desse Pro Inferno com isso também. João Regis, fotógrafo que eu gosto bastante. Meu próximo livro também vai ser de Túlio Carapiá, que é outro designer baiano, muito bom. Esse, então, Pro Inferno, com isso já é um livro de contos, né? Primeiro que você fez também. Minha primeira seleção de contos, isso. Alguns deles acontecem em Salvador também. São títulos que nos fazem imaginar exatamente essa postura mais... É uma literatura que não faz carinho, como dizem alguns escritores. Nenhum carinho, né? Mas por quê? Isso se identifica com você? Você é um rebelde sem causa ou com causa? Não. Um crítico literário de Curitiba, que eu gosto bastante, inclusive escreveu uma crítica falando sobre o meu próximo livro, uma nota de apresentação, e ele me classifica como um rebelde com causa. Eu acho que todo artista é um rebelde. A subversão é uma característica própria de qualquer artista. E se ele não tiver uma causa para escrever sobre ou para produzir qualquer tipo de trabalho, ele não vai produzir. Então, eu acho que não existe rebelde sem causa na arte. Rebelde sem causa fica muito pouco consistente, de certa forma, né? Sim, sim. Por mais que haja seu valor, seu sentido também. Mas você já se identifica exatamente como tendo, de fato, uma causa, não é? Agora, que causa é essa, Matheus? Acho que foi Borges, algum escritor argentino que disse que o caos político e a desigualdade social são um banquete para o artista. Eu acho que a realidade que a gente vive com medo do futuro o tempo inteiro, sem saber o que vai acontecer amanhã e quais as soluções podemos tomar, alimenta essa angústia e essa necessidade de se manifestar perante todas essas coisas. A literatura, quando eu tinha 18 anos, eu não sabia o que eu poderia fazer para reclamar de todas as aflições que tinha dentro de mim. Então, eu comecei a escrever Mundo Cão e desde o início eu tive esse intuito de chocar mesmo. Mas essas aflições, isso, Mundo Cão, você falou, foi com 16 anos. 16 anos. Ou seja, em plena adolescência, né? A adolescência por si só já tem um pouco dessa aflição, não é? De não saber direito para que rumo vai, o que que te espera ali na frente e tal? Essa aflição nessa época se uniu à minha descoberta da literatura. Eu não gostava de ler até os 14, 15 anos, por exemplo. Aí eu me deparei com o livro de Charles Bukowski, um americano, e aprendi que tudo o que tinham ensinado no colégio sobre a linguagem arcaica e a literatura distante do que a gente vivia, poética, não era a única que existia. Então, eu pensei, se um autor, se algum jovem de minha idade quer ler alguma coisa sobre o que a gente está vivendo hoje, sobre os medos que a gente vive hoje, o que é que ele vai ler? Eu pensei, ah, vou escrever algo sobre isso, seja no que... e aconteça o que Deus quiser. Você certamente teve contato com essa literatura, digamos, convencional também, não é? Na própria formação escolar, no ensino médio e tal. Se identificou de alguma forma com essa literatura também? Ou passou lá? Jovem, não. Não dá para se... quer dizer, dá, é possível, mas é muito raro você, jovem, se identificar com Machado de Assis ou com Castro Alves. Normalmente, o jovem pega aquilo ali e fala, ah, essa coisa é de velho, ah, essa poesia é muito chata e cria uma barreira contra a literatura. Hoje, eu consigo ler Machado de Assis e ter muito interesse, ver genialidade nele, ler Jorge Amado, as primeiras obras principalmente e me situar. Mas, na adolescência, eu acho que os livros que são indicados são muito precoces ainda. Esse tipo de postura, um movimento mais, digamos, de protesto ou marginal, não é novidade, não é? Se a gente observar a história da literatura, no próprio Brasil aqui, a gente tem vários exemplos, de uma literatura, por exemplo, de pessoas mais marginalizadas, que não tinham ou não têm acesso a essa literatura convencional, mas que acabam publicando seus textos mesmo assim. Na época da ditadura, se não me engano, teve aquele movimento de poesia marginal, Paulo Leminski... Sim, Roberto Piva, principalmente. Exatamente. Mas eu acho que a gente associa muito essa ideia de literatura marginal a palavrões e desordem. Somente isso. Vai lá. Inclusive, Carolina Maria de Jesus é uma das maiores expoentes da literatura marginal brasileira, porque ela morava em barracos, muitas vezes os filhos não tinham o que comer, e ela estava ali com seus cadernos produzindo e extraindo, como alguns críticos descrevem, fazendo do chorume lirismo. E eu acho que isso é fascinante. Você encontra adeptos hoje, aqui em Salvador, por exemplo, ou é um escritor que meio está solitário? Mas responde daqui a pouquinho. A gente volta já no próximo bloco aqui com o Matheus Peleteiro, no Bahia da Gente. Um instantinho só. Bahia da Gente, já de volta, recebendo, levando um papo com o Matheus Peleteiro. Estava te perguntando se você se sente meio solitário, em contradeptos, não é? Ou seja, escritores com essa mesma pegada. Isso é comum hoje aqui em Salvador? Em Salvador, não. Eu comecei achando que estava sozinho, com essa sensação de solidão. Mas, através da internet, eu fui conhecendo diversos autores. Hoje, se eu olhar nas redes sociais, um autor de São Paulo, por exemplo, eu noto que eu tenho cento e poucos, duzentos amigos em comum. E são todos nesse nicho de literatura marginal, nichos relacionados. E eu encontrei muitos autores fazendo belíssimos trabalhos, como o Diego Moraes, Edivaldo Ferreira, dentre outros, que me mostraram que a literatura não está sozinha. Você passeia pelo romance, novela, poesia, contos. Tem um livro que você vai lançar ainda, que é o Ditador Honesto, não é isso? Isso. Que fala de uma... é uma distopia, não é isso? Ou seja... Uma distopia no Brasil, uma sátira política. Fala de um cenário meio totalitário no Brasil. No Brasil. O que te inspira, Matheus? É a nossa própria realidade? Você pesquisa? De onde que vem a tua inspiração? Em 2014, eu comecei a ir para as manifestações, na época, bem jovem, e esperava que houvesse alguma repercussão. Aí eu via que todo mundo se empolgava, ia para as ruas, gritava, chegava em casa. No outro dia, não mudava nada, esqueciam, as matérias de jornais eram diferentes. Então eu comecei a pensar, eu não quero ser só uma voz dizendo não, eu quero fazer alguma coisa, como naquela música que meu aqui, eu canto, enquanto tiver algum espaço, modo tempo, de dizer não, eu canto, eu escrevo, eu sou diferente, né? Aí surgiu a ideia de escrever esse livro, eu vou, eu não vou ficar gritando, não, eu vou expor com um hipócrita, é o nosso discurso, sem alcançar essas mudanças. Você também é estudante de direito hoje, não é verdade? Dá para conciliar esses dois lados, você se vendo um advogado com essa postura também, mais de contestação? Muita gente me pergunta por que eu não fiz letras ou jornalismo, mas quando eu fui analisar, grande parte dos escritores que eu admiro fizeram direitos também, eu acho que o direito alimenta bastante literatura. Rubem Fonseca, que é um dos meus preferidos do Brasil, foi delegado e desse trabalho ele pôde explorar quase toda a literatura dele, vários casos que ele venceu. Uma obra belíssima. Sim, e inclusive no meu livro, Ditador Honesto, um dos manifestantes se revolta e pergunta a esse ditador, você estudou direito e quer vir falar de justiça? O direito permite que a gente possa satirizar muito o cenário que a gente vive, porque dá domínio e eu acho que isso é essencial na produção. Antecipa para a gente. Fazer direito me fez bem para a literatura. Não, imagino, porque é um acesso a um conhecimento. Então eu não acho que dá, não só para conciliar, mas dá para unir e fazer dois trabalhos uma única ferramenta. Você pretende atuar como advogado? Não sei se como advogado ainda, eu prestar concurso, estou decidindo. Como é que você avalia esse cenário atual nosso? Em que sentido? O cenário político, o cenário nacional mesmo, o cenário especialmente político. Acho que é definido por uma confusão. Acho que ninguém sabe dizer o que é esquerda, o que é direita hoje em dia e todos estão prontos para condenar qualquer opinião. Então, se você for a um debate e tentar emitir uma opinião sobre determinado tema, as pessoas não vão tentar te escutar querendo saber o que você está dizendo ou o que você acha. Vão estar prontos para te rebater. E é isso que eu tento atacar em O Ditado Honesto. Essa hipocrisia é na orelha do livro, inclusive. Um escritor, o Joey Artuso Mineiro, fala que esse livro retrata muito bem isso. A hipocrisia brasileira desde os primórdios. Que não é de hoje, não é? Que não é de hoje. Esse O Mundo Cão, aliás, Mundo Cão, que foi seu primeiro, ele é ambientado numa favela. É uma favela fictícia, roda-viva. Eu recebi muitas mensagens de pessoas que leram o livro. Por exemplo, um menino me mandou de Recife. Eu moro numa favela aqui de Recife. Muito legal saber que em Salvador as pessoas se sentem da mesma maneira numa favela em outro estado. E era uma favela fictícia. É uma favela fictícia. Eu achei incrível isso. Nunca vivenciei aquilo. E você tem vivência com uma favela? Não, eu não tenho vivência nenhuma. Pura ficção. Mas eu acho que justamente por isso é incrível receber esse feedback das pessoas que vivem. E dizem que leram exatamente o que passam todo dia. Mas o que que serviu de fonte de informação para você? O rap nacional. Eu acho que o rap é uma fascinante forma de resistência do Brasil. Eu acho que é a mais forte de todas. Emicida diz, nossos livros de história foram discos. Eu acho fascinante. Projetos sociais não seduz imaginais. Mas põe o rap para ouvir a diferença que faz. Desde pequeno eu fui ouvindo rap e acho que isso influenciou diretamente na minha forma de contar histórias ou de compreender a realidade. Hoje você busca inspiração em que? Literatura, cinema, música. Tudo é combustível. Acho que os autores Albert Camus, eu leio Albert Camus o ano inteiro, toda hora. Toda hora eu vou trocando o livro porque eu gosto muito de existencialismo. Também Charles Bukowski é meu professor. Eu aprendi a escrever com ele. Ele migra entre conto, poesia e romance o tempo inteiro. E eu acho que peguei dele isso. E na música o rap continua me influenciando o tempo inteiro também. O rap, aliás, ele está mais do que fervilhando hoje. Fervilhando. Produção, toda semana tem uma produção nova do rap. E a gente vive um momento muito especial hoje, em que há uma convergência muito grande dessas diversas culturas, dessas diversas realidades que nos cercam. Então, de certa forma, é um turbilhão de informação que você tem à sua disposição para, certamente, te enriquecer mais ainda. Você enxerga dessa forma também? Sim, eu concordo. A gente hoje tem combustível intelectual vindo de todos os lados. Mas eu gosto muito de um poema de Rui Proença, em que ele dizia... Antigamente diziam... Eu tenho até aqui no meu celular um poema dele que eu gosto bastante, de Rui Proença, em que ele define tiranias, o título. Antigamente diziam... Cuidado, as paredes têm ouvidos. Então, falávamos baixo, nos policiávamos. Hoje, as coisas mudaram. Os ouvidos têm paredes. De nada adianta gritar. Então, é isso que eu acho. Eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem muitas fontes para ler e tentar compreender determinado tema, a gente tem uma resistência muito grande de enxergar aquilo que foge das convenções sociais. E isso é um obstáculo que a gente precisa superar urgentemente. Mas você percebe que é algo que vem sendo conquistado cada vez mais? Eu falo isso por conta das novas tecnologias, a facilidade que se tem hoje para acessar as informações. Você acha que, pelo menos, é um processo mais acessível, mais fácil hoje em dia ou não? Eu me sinto perdido quando eu tento analisar isso. Porque, ao mesmo tempo, que fica muito mais fácil para a gente, e a gente pode fazer isso, tem todas as ferramentas em nossas mãos, eu vejo que as pessoas não estão fazendo isso. Então, justamente, como eu falei antes, tentando combater. Escuta uma coisa tentando não entender e somar alguma coisa, mas condenar. Aí eu fico, pô, a gente tem tanta ferramenta. Em que isso vai servir para a gente? Se me faz pensar, na época da ditadura, a gente teve figuras fantásticas que produziram obras maravilhosas. Raul Seixas. Raul Seixas, por exemplo. Ou seja, não havia a liberdade, mas, e talvez até por conta disso mesmo, um esforço muito grande para produzir grandes obras, acabaram se tornando grandes obras, que, de certa forma, driblavam, não é? Aquela censura, aquele olhar cerceador ali o tempo todo. Queria saber o que você acha dessas obras, mas vai ficar para o próximo bloco. Daqui a pouquinho, o Matheus Peleteiro de volta no Bahia da Gente. Bahia da Gente, recebendo Matheus Peleteiro, um dos expoentes, um dos novos nomes da produção literária baiana. A gente estava falando no bloco passado do esforço, não é? Que muita gente, na época da ditadura, por exemplo, uma época em que a gente não tinha tanta liberdade, acabou produzindo mesmo assim obras fantásticas. Você mesmo citou aí Raul Seixas. Sim. Se não me engano, foi Borges que disse, ou algum escritor argentino, que o caos político é um banquete para todo artista, porque é o melhor cenário para se produzir obras, grandes obras. E acho que a ditadura serviu nesse sentido aqui no Brasil, porque a dificuldade fez com que os artistas se esforçassem para imprimir metáforas que atacassem tudo aquilo que eles estavam vivendo por debaixo dos panos. Raul Seixas em sapato 36, por exemplo, brinca com isso o tempo inteiro, sobre eu apertar o calo. Eu calço 37, meu pai só me dá 36, dói, mas no dia seguinte eu aperto meu pé outra vez. Acho que esse caos é essencial para o artista. Matheus, me fala, você como escritor, mas eu estava reparando aqui, cada um dos livros saiu por uma editora diferente. Como é que está esse processo? É fácil lançar um livro, ainda mais com essa pegada, uma pegada mais contestadora? Você está tendo uma boa distribuição pelo mercado literário? Acho que o grande problema hoje é a distribuição. É fácil lançar um livro, você pode ou bancar ou buscar uma editora média ou pequena que aposte no seu trabalho, mas é muito difícil alcançar as pessoas. Eu fui até mudando de editoras em busca de distribuição, justamente. Tem algumas editoras grandes que distribuem bem, só que elas não apostam em jovens autores que não tenham uma volta certa, como eles chamam. Então eu publiquei pela Penalux, que é uma editora pequena, mas que aposta em grandes talentos. Inclusive, a literatura nacional que eu tenho mais lido é publicada pela editora Penalux. Não. Nada aqui tem a Solis Luna, que tem muito alcance. Mas eu busco também analisar o preço da obra, que vai custar para cada pessoa. Porque se você pode comprar um livro de Albert Camus por R$ 20, apostar num autor jovem por R$ 35 e um livro pequeno que na cabeça das pessoas vale menos, é complicado. Eu busco a venda com o preço mais acessível para todos, porque eu quero isso. Eu quero, como disse Charles Bukowski num poema dele, quando a literatura puder chegar nos mecânicos, nos garis, em todas as pessoas das classes mais baixas, é porque ela venceu. Eu tento tornar o mais próximo disso. A tiragem tem sido em torno de quanto, desses livros aqui? O Mundo Cão teve uma tiragem de R$ 2.000, porque foi numa editora maior, e até hoje está disponível em São Paulo, nos caixas de metrôs, inclusive. O Notas, a tiragem foi de R$ 400, o segundo livro. O de Poesia, R$ 100, porque poesia tem um público menor. E o de Contos, R$ 300 também. Então, o Mundo Cão acabou sendo que você teve o maior retorno até agora? Com certeza. Retorno tanto do ponto de vista de leitores mesmo, assim, de darem retorno para você, como financeiro? Está ganhando dinheiro com o livro? Não. É esse o seu propósito? Não. A minha busca é não só satisfação pessoal, é atrair leitores e fazer despertar. Eu ainda acredito na literatura como um instrumento de mudança. E eu vou continuar acreditando. Eu acho que, não só na literatura, mas na música, no teatro, no início da carreira você não vai ter um retorno certo, esperado. Mas com o tempo você vai desenvolvendo isso e, talvez, futuramente, eu ficaria feliz. Você é convidado para falar em escolas, comunidades, sobre esse seu propósito também? Eu fui convidado para alguns eventos, mas não tantos. Eu gostaria de ter mais contato com o governo do estado, assim. Só que ainda não aprendi como chegar até lá. Porque eu mando mensagem, me encaminho para outro setor e ainda estou boiando nessa. É um aprendizado também, né? É, certamente, acho que é um aprendizado para todo mundo que está... Eu já tive a oportunidade de conversar com outros autores, outros escritores, e é muito comum essa posição de como fazer para divulgar os meus livros. Até porque existe uma relação muito cruel, às vezes, com as próprias editoras, as livrarias. Enviam em você que divulgue sua obra. É, exatamente. Eu tive uma repercussão positiva em todos os livros. Eu recebi mensagens de pessoas em Roraima, estados que eu nem imaginei que eu chegaria, falando que um amigo de Manaus me indicou seu livro e eu gostei bastante. Teve uma que me chamou a atenção, que me emocionou bastante, que foi um menino de Recife. Ele me enviou uma mensagem. Encontrei seu livro, Mundo Cão, numa feira aqui de livros. E ele estava na promoção e eu sempre quis ler um livro que fizesse referência ao rap. Eu folhei, vi isso. E eu nunca tinha lido nenhum livro até o final, ele falou. Tinha 18 anos, eu acho. Aí eu comecei a ler o livro e estou fascinado. Eu li em dois dias. Você poderia me indicar mais livros para a minha formação de gente? Eu respondi um texto imenso falando sobre literatura, sobre o meu processo. E eu acho que esse feedback é o que motiva a gente a continuar. Você falou que tem o Ditador Honesto, que está para ser lançado. Além dele, já tem outro escrito também? Porque me parece que você tem uma veia... Tenho muita poesia produzida que eu pretendo lançar. Tenho o Homem Acinzentado, que é um ensaio sobre o homem moderno, sobre a influência da cidade na gente. Mas ainda vou dar um tempo para lançar ele também. E tenho os Animais na Jaula, que é baseado na música Natália, da Legião Urbana. Como eu falei, a música sempre me incentiva, está sempre presente. Ele fala que quando o circo pega fogo, nós somos os Animais na Jaula, na música Natália. Então eu usei o título Os Animais na Jaula para contar a história de personagens em Salvador, da minha geração, que se sentem independentes e prezam pelo Carpe Diem, viva cada momento como se fosse o último, mas compram as bebidas ainda com o dinheiro dos pais e o auge da diversão é Netflix no final de semana. A gente está muito perdido nisso, a gente não sabe o que a gente está dizendo. E tenho esses livros aí para dizer um pouco mais sobre isso. Só que vai ficar para um futuro não tão próximo ainda. Maravilha. Matheus, muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Espero que a gente tenha a chance aí de falar sobre os seus novos próximos livros também. Por enquanto estamos aqui, Mundo Cão, Notas de um Megalomaníaco Minimalista, Tudo que Arde em Minha Garganta Sem Voz e para o Inferno com isso. Os títulos bastante sugestivos. Fica aí o convite para todo mundo aprofundar um pouco mais na sua obra também. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Matheus Peleteiro, conversando conosco aqui no Bahia da Gente. Muito obrigado a você também que acompanhou esse bate-papo. Até uma próxima então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.